E aí pessoal, bem-teleza? Rodrigo Vivo do site podcastvivotalco.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Hoje vou responder duas perguntas. Uma fala sobre como reativar o amor e a paixão pela leitura bíblica. E a outra diz o seguinte, eu não concordo com a teologia da minha igreja, mas não quero me afastar dos meus familiares. O que fazer? Responder essas duas perguntas neste vídeo. Conto com as suas respostas aqui nos comentários também. Então simbora, roda a vinheta, Rafa. Bem, a primeira pergunta que eu quero responder aqui é do seguidor... Nossa, é um nome bem estranho aqui. Acho que é um fake, né? Tem vários seguidores fakes, pessoas que criam, sabe, um avatar, qualquer coisa genérica lá, só para seguir, para não ser identificado. Geralmente eu não levo muito a sério esses tipos de perguntas de pessoas que não dão a cara, não dão nome. Parece uma coisa muito despersonalizada. Mas, né, eu gostei da pergunta, então essa eu vou responder. Como reativar a vontade de ler a Bíblia? Leio todo dia, mas se tornou um hábito sem entusiasmo. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a vida real, primeiro que ela é assim. Nem todo dia nós estamos empolgados com as coisas. Nem todos os dias nós vamos estar... Ih, ei, ei, au, au... Não, não, gente, isso aí não é real. Não é real. Somos seres humanos, vivemos num mundo caído. É normal que tenhamos mais ou menos empolgação durante o dia. Então, sim, é natural que na nossa vida com Deus, nós tenhamos momentos com mais, sabe, euforia... Euforia não é uma boa palavra em última análise, mas sabe com mais entusiasmo, que é a palavra que você usa. Aliás, a palavra entusiasmo significa aí, né, cheio de Deus e tal. Então, assim, tem dia que a gente está mais empolgado na relação com Deus, com a vida, com as coisas. Tem dia que a gente está mais borocochô, que a coisa é um pouco mais no automático mesmo. E está tudo bem. Isso é sinal que você é um ser humano e que você está aguardando o mundo por vir, tá? Agora sim, vamos lá. Primeira coisa, como reativar a vontade de ler a Bíblia? Primeiro, reconhecendo a importância de ler essa coleção de livros, de ler essa palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro passo, cara, é importante. E outra, na maturidade cristã, na maturidade da vida, nas maturidades dos relacionamentos, nós entendemos que muitas vezes fazemos porque tem que ser feito e não porque estamos com vontade. Aliás, isso é uma característica da vida adulta. Fazemos muitas coisas porque sabemos que é o certo a ser feito e não porque nós temos vontade. Nem sempre temos vontade de fazer a coisa certa. Mas assim fazemos porque é a coisa certa e sabemos que isso vai fazer bem para a gente no futuro, faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Entendeu? Então assim, como reativar a vontade de ler a Bíblia? Primeiro, sabendo que eu preciso ler esse livro porque ele é importante. É a carta de amor, são as recomendações de Deus para a minha vida aqui e são as recomendações de Deus de como eu vou trazer o reino de Deus para a Terra, sendo um servo fiel, sendo um servo da sua obra. A segunda coisa, cara, é o seguinte, procure praticar aquilo que você leu, isso é uma coisa óbvia, e no sentido de talvez compartilhar o que você está lendo. crie um propósito para a sua leitura, crie um propósito, sabe, para a sua devoção. Em que sentido? Primeiro, a minha devoção deve ser para eu estar com Deus, eu alinhar o meu coração ao coração de Deus, essas coisas são fundamentais, são importantes. Agora, quando eu começo também a expor isso, eu não estou dizendo para você abrir um canal no YouTube ou você começar a falar no seu Instagram sobre isso, que é uma boa, não seria uma prática ruim, mas eu digo para você também aprender a compartilhar as coisas que você lê, as dúvidas que você tem. Então, você criar esse hábito de compartilhar sobre a palavra de Deus, de você conversar sobre a palavra de Deus, de você, sabe, ver um propósito e materializar muitas vezes esse propósito, tá? Leio todo dia, mas se tornou um hábito sem entusiasmo. Então, cara, é isso mesmo, às vezes não tem entusiasmo. E quando você começa a compartilhar, talvez crie esse hábito de querer, sabe, ler mais, porque eu quero compartilhar. É claro, aqui tem uma armadilha, que é a armadilha que acaba pegando os pastores, pastoras, os influenciadores, acabam pegando a galera que trabalha com a exposição da escritura. Porque o grande erro que nós podemos cometer, nós que somos pregadores, ensinadores, é o seguinte, é cair nessa de também só tratar a leitura e o relacionamento com Deus como uma ferramenta de trabalho. E, gente, é muito comum, quem me acompanha sabe que eu dei uma pausa há uns dois meses, no início do ano, e um dos motivos, tiveram outros, mas um dos motivos foi que, de fato, eu estava um profissional, entende? Tratando a Bíblia, a minha relação com Deus, só de maneira profissional e uma coisa completamente desconectada. E, gente, continuei abençoando a vida de um monte de gente, entendeu? Só que é o tipo de vida que vai chegar diante da eternidade, como o Mateus 7 fala, olha, vocês fizeram um monte de coisa, mas eu não conheço vocês. Então, é legal colocar esse alerta, é legal colocar esse disclaimer. Mas, quando nós compartilhamos de maneira bacana, ou seja, a gente foi impactado por aquilo, e a gente compartilha, isso dá um propósito, isso dá um sentido. Aliás, isso me faz dizer um negócio para vocês, eu compartilho informações da Insider, eu incentivo você a ter a Insider aí no seu guarda-roupa, porque é uma coisa boa. E, gente, sério, eu virei um propagador aí das camisetas, das text-shirts, dos produtos Insider, porque realmente são muito bons. E olha só, quero fazer aqui um desafio para você. Se você não tem ainda uma text-shirt, se você... Ó, eu estou com essa aqui, que é a básica, é o carro-chefe da Insider, tem várias cores, e tem vários modelos de camisetas tecnológicas lá na Insider. Eu quero desafiar você a experimentar, a comprar, porque, cara, os benefícios são muitos. Ó, eu quero dar os que eu mais gosto, tá bom? Primeiro, ação anti-odor. Eu posso usar uma camiseta bem mais de uma vez. Olha, eu já usei até cinco vezes uma camiseta da Insider, em semanas, sem muito sol, que eu não suei muito. Porque, gente, a ação antibacteriana aqui, ó, não deixa o odor, não deixa a bactéria que gera o odor se proliferar. Então, é sensacional. Não precisa passar a sua Insider. Lavou, lava certinho. Importante lavar certinho, conforme as recomendações da marca, tá bom? Lavou certinho, secou no varal, jogou no guarda-roupa, pode jogar no corpo, porque ela vai desamassar no seu corpo em minutos. Ó, ela tá aqui, cara. Ó, eu vou até amassar aqui, acho que ela não vai amassar, né? Ela não vai amassar. Mas eu queria mostrar pra vocês, assim, ó, que eu posso amassar e daqui a pouco, mano, ela vai estar desamassada, porque o calor do meu corpo faz todo o serviço de desamassar. Então, é uma praticidade, gente, incrível. Fora que esse tecido aqui é super confortável e ele, né, se derrama uma água, a água não penetra. Ou uma manchinha, tipo, já tava em restaurante, que caiu um pedacinho, um pouquinho de ketchup. Mano, só com... Sabe o suorzinho da garrafa? Peguei só o guardanapo no suorzinho da garrafa ali, da minha água mineral, da minha água com gás, né? Água com gás e limão é top, né? Peguei só um pouquinho ali, ó, do guardanapo, botei aqui, ó, cara, já secou rápido e zero mancha, pude usar a camiseta no dia seguinte. Então, Insider é praticidade, galera. E a Insider é muito legal, porque você tem a parte de esporte, então tudo que envolve pra você ir pra sua academia, malhar, fazer a sua corrida. Tem uma série de produtos lá. Tem os produtos do dia a dia, camisetas, bermudas, calças, moletons, saias, né? Então, cara, tem masculino e feminino. Tem a parte underwear. Olha aí, cuecas, calcinhas. Tem aquelas undershirts pra você usar por baixo da sua camisa social. Pô, isso é sensacional. Aliás, tem camisa social da Insider também. Então é o seguinte, aproveita aqui esse QR Code, aproveita o meu cupom BIBOTALK15 e vai lá, você terá 15% de desconto em qualquer produto que você escolher, tá bom, galera? E, ó, vale a pena demais, de verdade. Olha só, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Aproveita, seu Insider. Olha, eu quero te desafiar. Se você ainda não tem nenhum produto da Insider, começa pela Tech T-Shirt, depois é um caminho sem volta. Tenho certeza que você vai pirar. Rafa, essa parte tu edita já pra mim e me manda o quanto antes, tá bom? Assim, antes das 18 horas, se tu conseguir, seria sensacional. Beleza? E depois tu edita o resto do vídeo, tá bom? Vamos lá. E a segunda pergunta que me fizeram aqui é não concordo com a teologia da minha igreja, mas se eu mudar, sinto que vou me afastar de amigos e família. Cara, esse de fato é um dilema dilemoso porque amigos e família são importantes na nossa jornada de fé também. Então, de fato, deixar amigos e família pra trás é uma coisa de se pensar. E você, inclusive, está nesse dilema. E vou te dizer o seguinte, vamos lá. Se o que você não concorda com a teologia, se aquilo que você discorda é algo central, tipo assim, a minha igreja, ela não acredita na trindade, a minha igreja não acredita na divindade de Jesus, a minha igreja acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, a minha igreja tem uma teologia da prosperidade fortíssima, inventa nome de oferta. Fiquei sabendo se temos uma igreja que inventou o dízimo dos casais. Gente, isso é invenção pra tirar dinheiro de você. Primícias, outra coisa que não existe também, oferta de primícias, essa prática do Antigo Testamento, essa oferta agrícola do Antigo Testamento, ela não vem para o Novo Testamento, então não faz o mínimo sentido igrejas fazerem isso. São tudo formas de tirar mais dinheiro de você, com a desculpa de que você vai ser abençoado. Gente, sério, não tem nada a ver. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre primícias, mas vamos lá. Então assim, se a sua igreja tem essa teologia da prosperidade muito forte, ou tem a teologia da batalha espiritual, tudo é do demônio, ou seja, mostra uma igreja que não tem uma teologia saudável. Cara, isso é complicado. Aí, então assim, aí você realmente precisa abrir os olhos, entendeu? Abrir os olhos e pensar, é, eu vou perder a comunhão dos meus amigos, irmãos e familiares, mas eu não vou perder a minha alma e não vou ficar aqui me intoxicando de lixo, entendeu? Por exemplo, não vale a pena manter a comunhão e ficar comendo podrão, entendeu? De vez em quando sim, mas não dá para a gente danificar a nossa saúde em prol de uma comunhão. Assim, de vez em quando a gente faz isso, mas não dá sempre. Então você tem que analisar isso, entendeu? Agora assim, se a sua igreja, ela tem uma teologia saudável, mas o que você discorda, assim, tipo, são alguns pontos terciários, secundários, sabe? É, assim, tipo, ah, eu não concordo com a teologia do batismo, eu acho que tinha que batizar assim, ah, eu não concordo com, sei lá, a administração da igreja, sabe? São pontos que dá para você, você discorda, mas, poxa, não são pontos primários da teologia, não são pontos principais, entendeu? Então, pelo amor à comunhão, por amor à família, vale a pena segurar. Porque, assim, tem muita gente que às vezes acaba aqui, eu já falei isso várias vezes no canal, quem me acompanha está careca de saber, muita gente acaba abandonando igrejas boas só porque o pastor não prega como Hernandes Dias Lopes, o pastor não é o Nicodemos, o pastor, né, não é ou qualquer outra pessoa, é de René Kivitz, ou não é, sei lá, o Paulo Júnior, entende? A pessoa cria uma admiração por um expositor e aí ele acha que não, que o bíblico e o certo é como essa pessoa faz. E, cara, e não é, às vezes o seu pastor ou a pastora, enfim, quem está ali à frente da sua comunidade, prega certinho, só não é tão eloquente, não tem um tanto de conhecimento que aquela pessoa que você admira tem, mas, pô, é uma pessoa de Deus, sabe, uma pessoa comprometida com a palavra, que te dá assistência, que promove a comunhão, promove o ensino bíblico, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente está mudando de igrejas que tem mais pontos positivos do que negativos, porque a gente fica idealizando a igreja da internet que a gente vê. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, para não idealizar e não, sabe, ficar, às vezes, abandonar uma igreja boa. Outra, toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade, toda igreja tem, gente, toda igreja tem. Ah, quer saber outro motivo que vale a pena você sair? Se a sua igreja leva político para o púlpito. Aí, meu amigo, pode ter uma boa teologia, mas levou político para o púlpito, sai fora, que isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Tá, então essa é outra coisa importante também. Entendeu? Então, o que você acha? Eu lamento, espero que você encontre aí um caminho. E vocês, que resposta vocês dariam a essas perguntas? Deixe aqui nos comentários. Galera, vamos lá, curte esse vídeo, compartilha, se edifica a sua vida. Se você tem condições, pode comprar Insider com o meu cupom, está aqui na descrição do vídeo. Sério, vai lá, ajuda o nosso canal a chegar mais longe, a produzir mais conteúdo gratuito para vocês. Tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se ele quiser, é assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Tchau.